Olá pessoal, muito boa noite. Estamos reunidos aqui em mais um Apsi Talks. Hoje a gente tem um assunto super interessante. A gente traz aqui como convidado Fernando Brito, mais conhecido como Brito, sócio da Globus. Muito obrigada pela tua presença, Brito. E hoje a gente vai conversar sobre essas referências tributárias, como otimizar e reduzir carga tributária no portfólio de investimentos e, sobretudo, sobre o patrimônio global aqui dos nossos clientes. Você, enquanto cidadão brasileiro, quais são as alternativas, quais são as oportunidades que a gente enxerga, sobretudo ali do lado do Brito, na Globus, como que eles enxergam essas oportunidades. Então, o foco hoje vai ser conversarmos um pouquinho sobre todo esse cenário, sobre os desafios que a gente tem aí pela frente, dado conjuntura de juros baixos com tendência ainda a ficar menores. Isso traz uma deficiência de recuperação e de receita por parte de município, por parte de Estado, por parte de federação. O que a gente já vê de movimento em município, Estado, Federação para aumentar esse tipo de arrecadação? Enfim, a gente vai trazer tudo isso, Brito. Acho que você vai conversar bastante com a gente hoje. E o objetivo é esse, é a gente conhecer um pouco mais a Globus, conhecer um pouco mais o Brito, aonde vocês entram para assessorar o investidor, aonde vocês entram para trazer esse tipo de solução para a redução tributária sobre o patrimônio dos clientes que possuem investimentos, que possuem patrimônio imobilizado, o que seja, mas eu juntei, trabalhei, tenho um patrimônio. Como que eu faço para me defender de um aumento? Como que eu reduzo, obviamente, tudo dentro do que a lei permite aqui no Brasil? Como que eu otimizo essa redução de carga tributária? Então, muito obrigada a você, nosso telespectador, nosso cliente que está acompanhando mais um Apsi Talks. Muito obrigada pela tua presença, Brito. E, por gentileza, te trago aqui na conversa. Se apresente, apresente a Globus para quem está nos assistindo. E vamos começar essa nossa conversa sobre diminuição, redução de tributos aí no nosso patrimônio. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado, Milena. Obrigado, Apsi, pela oportunidade, pelo tempo de vocês, pela confiança também nessa parceria. A gente é parceiro... Quando eu estou presencialmente, é mais fácil fazer essa piada, mas a gente é parceiro desde quando eu era pequeno. E eu tenho 1,65m, mais descalço, tá, gente? Com um sapato ali, vai para o 1,67m com muito orgulho. Mas, brincadeiras à parte, a gente já vem conhecer com essa parceria com a Apsi há um bom tempo, desde que a Apsi, na verdade, surgiu no mercado, com as meninas lá atrás, na Bahia, em Salvador. E a Globus, falando um pouquinho da Globus para todo mundo também, para a gente se apresentar. Em 2013, a gente fazia parte, na verdade, do grupo XP. A gente entrou, Milena, em 2013 na XP Investimentos, na XP Holding, como o braço ali mais consultivo na parte de PJ, para revisão de custos de seguros corporativos, enfim, garantia judicial, uma parte mais corporativa. E eu entrei especificamente na parte de proteção patrimonial para a pessoa física, olhando a sucessão. A diminuição de carga tributária com ativos financeiros, como diluir essa carga tributária. A questão jurídica também, de disposição jurídica na carteira do cliente, com benefícios financeiros, com produtos financeiros. Só que acaba que esse tipo de estruturação, ela é uma estruturação mais consultiva. Você depende de uma série de fatores. Fazer uma reunião de 20 minutos não resolve. A gente sabe que, muitas vezes, na correria do dia a dia, a gente não consegue ter muito tempo com aquele cliente, mas acaba sendo um pouco mais tranquilo para a XP no core business dela, que é a aplicação. Você vai fazer uma abertura de conta, o cliente traz o recurso para o lado de cá, ele faz uma alocação, ele tem produtos para poder comparar, e fica mais fácil de tratar dessa maneira. Quando a gente olha nesse âmbito mais consultivo, que fala sucessão, estruturação jurídica, patrimonial, enfim, até tudo importa. Importa se você recebeu uma herança no meio do caminho, regime de comunhão, se você tem exposição na sua PJ, isso acaba demandando um pouco mais de tempo. Logo, a XP, que é uma empresa totalmente de escala, ela tem vários parceiros espalhados, ela tem muitos clientes, e ela consegue crescer pela tecnologia atrelada. Infelizmente, a nossa área, na época, em 2013, até 2015 para 2016, a gente não consiga ter essa escalabilidade, de atender com essa exponencialidade os clientes. A gente acabou fazendo um spin-off da operação da XP no final de 2015 para 2016, foi quando surgiu a Globos. Então, basicamente, são pessoas que trabalhavam na XP, nesse braço consultivo, de PJ e eu na PF, a gente montou a Globos, continuou com as parcerias que já vinham sendo feitas ao longo do tempo. Então, a Globos hoje é um hub de negócios para clientes, tanto pessoa física, quanto para pessoa jurídica. Eu toco especificamente, eu sou sócio da Globos e toco especificamente a parte de planejamento patrimonial para clientes do mercado financeiro que tenham necessidades tributárias, jurídicas, sucessórias. A gente sabe que tem muitas pegadinhas no mercado como um todo, e a gente está aqui para poder minimizar essas pegadinhas e trazer os assuntos mais atuais. Quais são as estratégias tributárias que o mercado financeiro pode adotar para minimizar essas cargas tributárias na carteira de locação. Então, espero que hoje a gente faça um bate-papo de verdade, eu pretendo ser o mais sucinto possível de maneira muito descontraída, porque é legal a gente levar esse assunto sério, mas de uma maneira também descontraída para facilitar um pouco mais a abordagem. E, Brito, vou fazer o convite aqui na sua frente, e estamos aqui ao vivo no YouTube. Não fiquem acanhados, quem tiver pergunta, eu acho que vai ser um bate-papo muito interessante, dado que quando a gente tinha uma taxa básica de juros de 14%, 25%, 15%, não tão distante, eu tenho 19 anos de mercado financeiro, não tão distante, a gente já viveu aqui no Brasil, Selic a 19%, né? E hoje a gente está com Selic a 3%, dado hoje prévia de IPCA 15 de maio com uma deflação de quase 0,60 de deflação, tudo indica que o Banco Central vai continuar com esses juros na tomada ali até pelo menos os R$ 2,25 de Selic até esse ano. Então, tudo isso impacta para a alocação de recurso do cliente, sobretudo na carga tributária que ele vai pagar. Então, é como você falou, o investidor, ao longo do tempo, ele sofre vários eventos. Ele tem eventos onde ele vem de participação de empresa, ele tem um evento onde ele se capitaliza, ele ganhou uma herança, ele recebeu uma herança, ou ele teve que partilhar patrimônio, patrimônio, separação, litígios. Então, tudo isso é factível de acontecer com qualquer pessoa, com qualquer empresa, né? Vale salientar que a gente hoje tem o Bacen Jude, que ninguém está isento, então, todo mundo, a gente tem Big Brother, né? É um BBB total. Então, eu acho que o ferramental que a gente tem hoje para conversar, ele é muito interessante, porque, dentro dessa diversidade, onde cada ponto percentual, hoje em dia, faz muita diferença para o patrimônio de qualquer pessoa, então, é bom que a gente reflita que a gente realmente tenha essa extensão de saber como eu posso utilizar o meu patrimônio, quais são essas ferramentas. E aí, eu te pergunto o seguinte, Brito, a gente que construiu um patrimônio, quais são os mecanismos que vocês, dentro da consultoria que vocês fazem, de separação ao longo da vida do cliente, né? De vocês, e quando a gente conversa. A gente sabe como é que é isso, porque você já sentou com alguns clientes aqui do Aps, aqui em Fortaleza, Salvador e Recife também. Mas, falando aqui para quem nunca participou desse momento consultivo com você, a gente vai avaliar o que o investidor tem que avaliar, colocar ali na cabeça dele, quais são os pontos prioritários, quais são os pontos fundamentais para eu ter nessa esteira de discussão com o meu assessor, com uma área consultiva, como vocês da Globus fazem, quais são esses critérios, quais os pontos que você acha que são os fundamentais para o cliente, para ele ter em mente? Legal. Eu acho que, primeiro de tudo, a gente tem que ter objetivo, né? Sem objetivo, eu não sei para onde eu vou. E aí, eu não sei se 20% de selic é bom ou 3% é muito ruim. A gente fica muito sem referência se eu não tenho objetivo. Então, o primeiro ponto é criar um objetivo e traçar uma meta. Eu sempre abordo também nas conversas que a gente vai acabar tendo dois problemas. O problema do cliente que não tem patrimônio criado, que ainda vai criar patrimônio, e tem outro problema que é o cliente que criou o patrimônio. Ele tem outros problemas, são outros anseios, né? O perfil do cliente que já tem o patrimônio criado é muito mais preservação, é a não dilapidação desse patrimônio. Então, o bate-papo de hoje vai ser muito voltado para esse cliente estar em fase de acumulação, mas principalmente para esse cliente que já tem esse patrimônio acumulado, porque a gente sabe, de uma maneira geral, que qualquer movimentação feita entre imposto de renda, o que isso quer dizer? Se eu tiro o meu imposto de renda e passo para o imposto de renda de um parente meu, do meu filho, da minha esposa, qualquer movimentação, você tem carga tributária. Você tem basicamente dois tipos de carga tributária em cima do patrimônio. Ou o imposto de renda, que vai ser a compra e venda do ativo, né? Pender um apartamento, enfim. E você vai ter um quesito de doação, que é o tal do ITCMD ou ITD. Quando o cliente não tem patrimônio, ele não tem muito problema com relação a esse tipo de tributação, que é basicamente ele não tem nada a doar, não tem um volume financeiro tão grande a doar. Ou deixar de herança, que esse imposto ele vai pegar tanto na doação, quanto na herança. Um ponto de atenção para o investidor é projetar qual o patrimônio que eu terei quando me aposentar, por exemplo, quando eu tiver minha independência financeira. E quando eu falo patrimônio, Milena, eu falo todo o patrimônio. Eu falo cota de empresa, eu falo ação, eu falo dinheiro, falo qualquer coisa, tijolo, imobilizado, enfim, tudo que está no seu imposto de renda, para tirar dele e passar para um terceiro, ou paga imposto de renda, ou paga esse ITC-MD. E o ponto principal para quem tem esse patrimônio vai ser a dilapidação desse volume patrimonial criado, dado a necessidade de pagamento desse imposto. Eu queria compartilhar com vocês uma tela, já para a gente poder entrar nesse assunto, que é um comparativo de países. O que ele apresenta aqui? Esse ITC-MD, que a gente já entrou no ponto, ele vai entrar tanto na herança quanto na doação. E você tem cargas tributárias diferentes de acordo com cada país. E eu vou chamar atenção para uns países que tributam muito e outros que acabam não tributando. Primeiro que me chama atenção aqui é que o Brasil está no meio da pirâmide, por assim dizer. O Brasil, a gente tem uma carga tributária, quando se fala em herança, em deixar patrimônio para alguém, de no máximo 8%. E aqui é o teto federal. O máximo que um Estado pode cobrar seria 8% e cada Estado vai dizer quanto vai cobrar e depois a gente entra no específico de cada Estado. é o mesmo que a Itália. Mas, por exemplo, Milena, França, olha aqui, olha a carga tributária que existe na França na hora de uma sucessão. 60% do patrimônio fica para o governo. E esse é um ponto muito de atenção. Você estava dizendo ali que há um tempo atrás a Selic era 19, que a Selic ficou um tempo em 14, 13, mais do que dois dígitos ali. Se você tinha uma Selic a 14, 19, e teoricamente você tem um custo sucessório tributário de 8%, se eu botar meu dinheiro na renda fixa, não fizer nada, com a rentabilidade eu consigo pagar esse custo sucessório. Então, eu não tinha um incentivo tributário para ter que me planejar. Já países desenvolvidos, como a própria aqui, Estados Unidos, a gente está vendo a carga tributária nos Estados Unidos a gente tem 40%, dependendo da situação chega a 49%, dependendo do Estado. então, são países que acabam tendo uma carga tributária sucessória muito mais elevada do que o que a gente pratica. E se a gente parar para olhar, o Brasil é o país dos impostos. Será que a gente vai querer, de fato, ficar para trás nesse imposto específico? É um ponto de atenção que a gente tem que ter. E aí vai ser o bate-papo que a gente vai levar hoje o que está acontecendo por trás dos planos, quais são os movimentos, tanto do governo federal quanto dos governos estaduais, e quais são as ameaças e oportunidades que o mercado financeiro vê em cima dessa diversificação de ativos. Você lembra daquele ator francês de Radepardier? Sim. Ele saiu da França e ele foi para a Rússia. E um dos motivos era a alta carga tributária em cima do patrimônio dele. Você pode ver que a França cobra 60% e a Rússia, nada. Então, você começa a ter movimentos de migrações fiscais de pessoas que criam riquezas. A gente está olhando especificamente com relação à herança, mas será que é a mesma carga tributária se eu doar? Porque esse imposto entra tanto na herança quanto na doação. Eu vou clicar aqui, imposto sobre doação. Vai ter uma movimentação de alguns países. Qual o país que me chama a atenção? Deixa eu voltar aqui. É a Inglaterra. Olha quanto a Inglaterra cobra numa eventual sucessão. Não é doação, numa sucessão. 40%. Se eu clicar na doação, esses 40% viram zero. Logo, você vai ter países que dão incentivos tributários para você se desfazer em vida do patrimônio, ao invés de deixar via herança esse patrimônio. e o que chama a atenção da gente enquanto planejadores financeiros está o Chile. Olha quanto que o Chile tributa na herança. Ele tributa 25%. São três vezes mais do que o Brasil tributa. Como? Se ele está aqui na América do Sul, ele é um país vizinho nosso, dadas as devidas proporções, se assemelha à questão econômica, e olha quanto é que vai a tributação do Chile na doação. Ele vai sair de 25% e vai para 35%. Então, é um movimento inverso da Inglaterra. A Inglaterra te dá um incentivo tributário de uma doação em vida, já o Chile não. Ele fala, leva até o final para você ter esse patrimônio. Então, é interessante como é que a gente começa a perceber os movimentos dos países. Cada país ele atua de uma forma. No Brasil, vocês devem ter percebido, não teve alteração nenhuma. Então, o teto federal serve tanto para doação quanto para herança. O que pode mudar é de um estado para outro. Mas não houve alteração até agora, não é? Não, não teve nenhuma alteração até agora, sempre foi 8%, teoricamente, o teto federal. O que a gente consegue perceber também é uma movimentação para que isso possa sofrer alteração, possa ser ajustado, sobretudo quando estados e federação está arrecadando muito menos. Exato. O que vocês já enxergam, o que vocês já veem de movimento que tem acontecido no Brasil? Legal. O primeiro movimento eu vou compartilhar com vocês. Eu fiz um mapinha aqui do Brasil para poder divulgar como é que funciona o encranistado. Só vou pedir um perdão para vocês, que em Minas Gerais está 6%, mas na verdade é 5%. Eles querem mudar, mas por enquanto está 5%, acabou saindo 6% aqui na figura. Mas se você parar para dar uma olhada, vou dar um zoom um pouquinho maior, se você pega a questão do Nordeste como em todos os estados do Nordeste, você vai ter uma maioria no teto nacional de 8%. Você já tem vários estados ali no teto de 8%. Ceará, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Bahia, já tem um movimento para ir para o teto nacional. Outros estados, por exemplo, São Paulo. São Paulo cobra 4% e ela é a economia brasileira, ela é que impulsiona o mercado brasileiro e ela cobra metade do que alguns estados cobram, cobra metade do que poderia ser cobrado. Bahia pode cobrar 9%? Não, porque a União permite até 8%. Então, esses estados que estão em 8% não podem cobrar mais do que isso. Se fosse dar uma notícia positiva, se é que tem, porque a gente está falando de imposto, mas se é para ter uma notícia positiva, 2% está na Amazônia. Então, teoricamente, quem mora lá tem uma menor carga tributária. Provavelmente, é um incentivo econômico que o governo faz para que empresas vão para lá, para que famílias vão para lá e trazer empregabilidade e assim por diante. Lembrando que a cada estado diz quanto quer cobrar, limitado a 8%. Rio de Janeiro, por exemplo, está em 8%. Até um tempo atrás, ele cobrava 4%. E agora ele cobra escalonado. A partir de um determinado valor, ele já cobra 8%. E aí, pegando aqui um exemplo da Bahia, especificamente, a gente tem uma projeção de valores a serem cobrados. Por exemplo, 3,5% é o valor que o estado da Bahia cobra se eu quiser doar um patrimônio. Mas qual o valor desse patrimônio que pode ser doado? Qualquer um. Olha aqui o incentivo tributário que existe nesse estado. Então, qualquer valor que eu quiser doar naquele ano fiscal, naquele exercício fiscal, eu posso fazer uma doação de um patrimônio, independentemente do valor, e cobrar 3,5%. Porém, se eu começo a entrar em espólio, que é no caso de sucessão, o valor de 4% ele é cobrado para um espólio entre 100 mil e 200 mil reais. Olha como é que já muda a base. e ele já cobra 8% para valores acima de 300 mil. Olha a diferença de base. Fica um pouco similar com a Inglaterra, que você tem incentivo na doação, mas nem tem tanto assim na hora da sucessão. Então, o primeiro ponto é a gente analisar que, apesar da Bahia ter um teto de 8%, que é o máximo que ela cobra, ela também tem um incentivo tributário de doação de 3,5% para qualquer valor. valor. Outros estados utilizam escalas, utilizam até X valor, você pode doar sem tributação. Acima disso, você não doa. Por exemplo, a gente tem esse GIF aqui, vou pegar São Paulo especificamente. Qual é o valor de isenção na doação? Está aqui, valor de isenção, 69 mil reais. Atualizando agora, março de 2020. Se eu moro em São Paulo, meu imposto de renda é em São Paulo, eu posso pegar até 69 mil e doar para quem eu quiser. Esse movimento de tirada de dinheiro do meu patrimônio, do meu IR, para ir para outro IR, ele não vai ter tributação se for abaixo de 69 mil. Se for acima de 69 mil, ele tributa 4%. Independente do valor de doação. Independente do valor. Em São Paulo, é 4%. É 4% em cima de qualquer patrimônio, passando de 69 mil reais, já não é tão vantajoso quanto na Bahia, que você cobra 3,5%. Passa a ser mais vantajoso se você fizer uma doação limitada ao valor de cobrança de 69. Se você doar 50 mil na Bahia, você vai tributar 3,6%. Se doar o mesmo valor em São Paulo, não tributa nada. Cada estado vai trabalhar de uma maneira. A gente vê alguns estados com um teto um pouco maior. Se for pegar o Rio de Janeiro, por exemplo, você tem alíquotas de 4, 4,5, 5,6, 7,8. Depende do patrimônio do cliente. E qual é a isenção? 39.993. É menor do que o de São Paulo. É menor. Então, a atenção tem que ser tomada de acordo onde eu declaro o imposto de renda. Se eu declaro o imposto de renda em São Paulo, eu vou ficar refém do que é praticado no estado de São Paulo. E assim acontece na Bahia e assim por diante. Então, cada estado vai ter a sua forma de tributar esse imposto na sucessão ou na doação. Um ponto de atenção que a gente quer trazer para vocês é uma informação bem importante que está acontecendo agora em São Paulo. Inclusive, aproveitando o movimento de COVID, que é a PL 250. Não sei se algum cliente já parou para prestar atenção nesse movimento. A gente trouxe uma matéria interessante de um tributarista que ele vem trazendo aqui quatro pontos principais que eu destaco como os principais dessa mudança tributária. Primeiro, ele vem trazendo a matéria que o estado de São Paulo aproveita a pandemia para propor alterações nesse TCMD. E foi o que você me perguntou. quais são os movimentos que estão acontecendo nesse sentido? Porque a gente sabe que tem margem para subida, margem para manobras, para mudança. Nesse caso, essa PL 250 foram propostas por dois deputados do Partido dos Trabalhadores, Paulo Fiorillo e José Américo. A ideia deles é que isso sendo implementado, ele entre já no início do ano que vem e se passar de outubro ele vai ter 90 dias para entrar no exercício. o que eles querem trazer com essas mudanças? Quais são as mudanças propostas por esses dois deputados? Primeiro que é a mudança para progressividade de alíquota. A gente tem em São Paulo 4%, como a gente viu lá no gráfico e a ideia é trazer até 8% com essas isenções. Aqui, nesse caso, seria para doação e aqui, em caso de sucessão. A gente está dizendo a partir de agora que se passando essa PL, quem tiver patrimônio acima de 2,5 milhões em São Paulo vai pagar 8%. Então, o primeiro ponto de atenção para quem tem residência fiscal em São Paulo é essa mudança de alíquota. Teoricamente, até aqui, não impacta tanto nos estados que já estão na alíquota mais alta, mas é importante ser ressaltado que não é tabela progressiva do imposto de renda. Por que eu ressalto isso? Não é porque eu tenho 2,5 milhões e o patrimônio que tiver entre 800 e 1 milhão em 400, eu vou pagar 5%. E só vou pagar 8% de imposto no que ultrapassar 2,5 milhões. Não é isso. Ele vai somar todo o patrimônio do cliente, cota de empresa, holding, dinheiro, casa, tudo que está no imposto de renda e vai trazer o somatório desse valor se ultrapassar alguma dessas alíquotas em cima de todo o patrimônio vai ser colocada a alíquota devida. Então, quer dizer que quem tiver patrimônio em cima de 2,5 milhões em São Paulo já vai ter que pagar 8% em cima desse imposto. Essa é uma alteração que já era prevista, era provável de acontecer, mas não se esperava que fosse tão rápido porque a outra proposta que tinha até então como preferida era uma mudança de 4% para 5%. Só que aqueles já mudaram a base e dobraram esse valor de 4% para 8%. Então, essa é a primeira mudança que se tem mais brusca e o que a gente pode esperar tributariamente falando? Que os estados que não estão na alíquota máxima eles comecem a desenhar uma projeção para chegar nessa alíquota máxima nunca ultrapassando 8%. E aí, Ceará, enfim, Bahia, Paraíba e outros estados, o próprio Rio já estão nessa alíquota máxima. Então, com relação a SPL é esse ponto específico? Não tem alteração nenhuma, não impacta os clientes que já estão nesses estados que tributam mais. A partir daqui começa a fazer algum tipo de alteração. Por exemplo, a legislação atual dispõe que a base de cálculo é o valor de mercado do bem. Isso quer dizer o quê? Se eu tenho um patrimônio na minha pessoa física, um imóvel na minha pessoa física, esse imóvel vale 500 mil reais que está declarado por 500 mil, mas o valor de mercado é 2 milhões, eu já pago esse imposto em cima de 2 milhões. Eu não pago em cima de 500 mil. Se esse imóvel está na minha pessoa física, ele sempre vai ser a valor de mercado. O que eles querem fazer com essa mudança? Eles querem que o valor seja via Secretaria da Fazenda. Então, vai ter uma avaliação específica para esse bem. E essa avaliação específica, geralmente, ela acaba sendo a mais atualizada e geralmente até um pouco acima do mercado, dependendo da situação que é. Na Bahia, já funciona assim. Então, não tem novidades também para clientes da Bahia, para quem mora na Bahia. Mas o ponto é, o valor de base de cálculo, até para somatória, para bater esses 2 milhões e meio que a gente está falando, ele é a valor de mercado. Não adianta ter declarado no imposto de renda. É feita uma avaliação e vão pegar ali quanto é que vale aquele bem na época do falecimento, na época da sucessão, ou no caso da doação também. Brito, e uma pergunta. No caso, o empresário que ele tem lá quantidade de cotas da empresa, vai haver também esse valor da empresa? para... Uma pergunta. Porque, me vê, todo mundo que tem, todo empresário, e nós que somos também, a gente entra com quantidade de cotas, a valor X, que foi a valor de fundação e tal, de capital da empresa. Nesse caso, possivelmente, vai ser solicitado a valorização daquelas cotas à saída... Exato. Isso pega diretamente quem monta holding, que é muito comum montar holding, integralizar patrimônio dentro de holding. Geralmente, você monta uma PJ, integraliza nessa PJ a valor declarado. Então, nesse exemplo, eu integralizo nessa holding 500 mil, não 2 milhões, que é o valor de mercado. E, teoricamente, eu sou o dono das cotas agora, deixo de ser dono do ativo, deixo de ser dono do bem. E essas cotas valem 500 mil, que é o que estava declarado. Qual é a previsão de mudança também via PL, que vai entrar também essa alteração? E ela é muito importante para quem quer olhar a sucessão olhando para a holding também. Participações societárias não negociadas nos últimos 180 meses. O que ele vem trazendo? Atualmente, a legislação admite utilizar o patrimônio líquido da sociedade quando não há negociação nos últimos 180 dias. A PL... indica que a base de cálculo será o valor do patrimônio líquido ajustado pela reavaliação dos ativos e passivo, incluindo atualização dos ativos ao valor de mercado no fato gerador. Fato gerador não é quando eu constituí a empresa. E nem se eu vendi o imóvel. É se eu morri. Fato gerador é o momento da entrada do falecimento. É quando dá baixa no CPF, porque o fato gerador para a cobrança desse imposto sempre vão ser dois. Baixa do CPF, você abre o espólio, abre o inventário. Nesse momento, liga o flag para poder cobrar em cima do patrimônio. Ou no caso de doação, porque eu quero tirar do meu IR e passar para o IR de alguém. Então, nesse momento, eu crio um outro flag. Então, o fato gerador sempre vai ser nesse sentido, doar ou falecer. Nesse momento, quem tem holding tem que começar a ver se continua sendo vantajoso tributariamente a efeito de redução de base. Continua sendo vantajoso para a venda de imóveis, para a diluição de aluguéis, aquela coisa toda. Mas quem fez único e exclusivamente para reduzir essa base fiscal e pagar imposto em cima de 500 mil e não em cima de 2 milhões, tem que entender se continua sendo válido. Em alguns estados, isso já acontece, que é o caso do Ceará. Eu estava fazendo um evento no ano passado e aí dentro da sala do evento tinha uma advogada e eu falei dessa questão da holding, geralmente o cliente monta a holding para poder organizar essa questão de base, ganhar base. E ela falou, Brito, chegou para a gente semana passada no meu escritório uma solicitação do juiz pedindo para reavaliar os bens que estavam dentro dessa holding. Porque via de reagro, o juiz sabe que quando você tem uma holding, geralmente é para redução de base também. E você bota o valor lá dentro com 30% do que vale o patrimônio. E aí você, teoricamente, tem esse benefício fiscal, continua tendo que pagar imposto, só que não em cima do valor de mercado. E o que o juiz estava pedindo, nesse caso, ano passado, era uma reavaliação para ver o RGI de cada imóvel, para ver o registro de cada imóvel, para poder fazer uma atualização no patrimônio dessa empresa e essa atualização, obviamente, vai aumentar o valor das cotas. E esse cliente, especificamente, ele já tinha uma holding de 5 milhões. Se ele já tinha uma holding de 5 milhões, imagina quanto é que não era o valor de mercado. Era algo de 20 milhões, que a gente estava falando de patrimônio, e que numa base de cálculo, sendo no Ceará, 8%. Olha a liquidez que vai ser deixada no caminho por falta ali, talvez, não de uma assessoria bem feita, porque foi bem feita, mas por uma mudança. Teve uma mudança, uma atualização na forma de enxergar isso. Não era lei, até onde sabe, não é lei. quem quer botar como lei essa avaliação é a Pélio 250 em São Paulo, mas isso já acontecia em determinadas situações. O nosso receio, e aqui, isso pode trazer para outros estados, é que essa lei específica de atualização desses bens vá para outros governantes, vá para outros governos. E o que é mais, pela conjuntura atual, é o que é mais viável, se a gente pensar a situação econômica dos estados. Exato, a maioria está quebrada, tem pouquíssimos estados superavitários, e é uma maneira de você conseguir arrecadar mais recursos. E na bola, você não vai inventar nada, você só vai fechar as torneiras que ainda estão abertas, que a gente costuma falar, ainda tem torneiras abertas. E esse aqui foi o terceiro ponto que eu falei, então foi a mudança de quatro para oito, a atualização na pessoa física do imóvel, a atualização na pessoa jurídica das cotas, e o principal, que entra agora, Milena, que é o que mais assustou a gente no sentido tributário, que é a inclusão do PGBL e do VGBL nesse imposto. O que ele vem dizendo aqui? O projeto inclui como contribuinte solidário as entidades de previdência complementar e públicas. Isso quer dizer o quê? Se é solidário, se houver o falecimento, eu quero que na fonte seja retirado esse percentual. não é depois pedir para ajustar, é na fonte, porque eu sou solidário a resgatar esse valor e repassar para quem tem que repassar. E eles querem colocar a tributação, então, o projeto indiretamente determina que tem, sim, tributação em cima de P e V. E ele vem dizendo que isso não é inovador, porque dez estados já adotam, por exemplo, a alíquota progressiva, que é de chegar até 8%, o Rio de Janeiro já adota a cobrança de ITCMD em cima de previdência, PGBL e VGBL, e o Groenal está muito à frente no que tange avaliação de mercado, dos bens transmitidos. Isso quer dizer que tudo o que a gente falou até agora não é novidade para alguns estados, só que cada estado vai geralmente com uma dessas quatro pontas para tratar. São Paulo está juntando tudo em uma única PL e o risco que corre de outros estados herdarem essa PL, quiserem botar essa PL em prática. Abraçar essa PL é muito grande. Eu tenho um sentido econômico para poder fazer isso, que é a pandemia. Quanto de CMS os estados estão deixando de arrecadar agora com a pandemia, com o mercado fechado, com o futuro fechado? Tem que tributar de alguma forma. Eu estava vendo um blog especificamente do PT, porque como foram deputados do PT que propuseram a PL, eu achei importante olhar o que eles acham, qual o intuito, na verdade, nos contos. E eu vi uma parte que chamou muita atenção. Se essa PL já tivesse passado e tivesse sido implementada em 1º de janeiro de 2019, então, eles teriam o seguinte, se essa foto fosse tirada ano passado e mantivesse o que a gente está propondo para o próximo ano, teria uma arrecadação a mais só desse imposto em São Paulo de 3,2 bilhões de reais. 3,2, indo para a educação, 3,2, indo para a saúde. Tem um sentido no final das contas? Sim. Tem um sentido. E você tem margem para tributar. Qual é a margem que você tem para tributar? Eu não tributo o máximo, eu posso tributar 8, que é o que é permitido. Eu não tributo a previdência, mas se você declara a previdência e a gente sabe o que entra no inventário, o que você deixa de herança, o que você declara é o seu patrimônio, por que a previdência eu não vou tributar? Você começa a trazer interpretações tal qual te favoreça a tributar. Sim. Isso a gente já passou aqui no estado do Ceará, que a gente estava conversando com você há algum tempo. Isso já aconteceu aqui no estado do Ceará. Então, todas as alocações em previdência privada que tinham o cunho também de se proteger dessa formatação e dessa forma tributária, se não me falha a memória, 2016 ou 2017... Se você me permitir compartilhar aqui a tela qual traz essa lei que entrou em vigor e eu vou trazer para você, para o pessoal também. Está aqui, decreto de lei em 2016, novembro de 2016. E ele dispõe acerca do imposto de transmissão que é o ITCMD. Se eu não me engano, na época, era o Cid Gomes, que era o governador do estado. Sim. Eu acredito que sim. Era o Cid Gomes, se eu não me engano. E o que ele vem trazendo aqui de informação relevante? Ele vem trazendo, obviamente, tudo que é tributado e no artigo 8º ele vem trazendo a sujeita-se à incidência desse imposto, dentre outras coisas, PGBL e VGBL. Então, o único estado brasileiro que você tem uma canetada para cobrar para a evidência é o Ceará. Ah, mas o Rio cobra. Sim, o Rio cobra desde 2013, se eu não me engano. Sempre por jurisprudência, sempre por interpretação e porque também sempre teve que quebrar. Você não vai ter que arrumar alguma forma de arrecadar mais recursos. No Ceará, isso aconteceu em 2016 que é lei. Você não tem mais o que interpretar. Por que o Rio interpretava e aí você fica naquela, cobra ou não cobra? Porque todo movimento brusco chama atenção. O que acontece? O cliente está com 99,9 anos, acumulou recursos a vida inteira, o que ele faz? Está chegando a sucessão dele, ele pega a liquidez, monta uma previdência, a sucessão dele acontece em poucos meses e aí ele vai ter o benefício tributário na sucessão, mas foi um claro movimento de burlar imposto. Por que ele vai ter esse benefício tributário? Logo, o Estado do Rio tinha essas interpretações. Quem tinha uma previdência que foi feita agora e houve a sucessão, ele acabava tributando. Quem não tinha a previdência agora, já vinha acumulando em 10, 15, 20 anos com o âmbito de se aposentar, teoricamente, não era para você ter uma cobrança na fonte. O Rio cobrava na fonte, aí o advogado entrava com uma ação contra o Estado e conseguia liberar quando ele comprovava essa boa-fé. Não teve movimento brusco. Se eu crio uma lei, acabou. Não tem mais interpretação. Lei é lei, tem que ser seguida. Esse é o caso do Ceará. Então, não difere se você tem uma previdência criada hoje ou há 10 anos atrás. Na sucessão, ela vai ter uma tributação. E aí, foi o caso mais peculiar, fora da curva, porque foi uma liquidez muito grande de uma matriarca do Ceará que, no final das contas, ela ia fazer a sucessão dela, pegou boa parte do patrimônio líquido e abriu uma previdência num banco e faleceu pouco tempo depois. E, ao que dizem, essa liquidez era de aproximadamente 900 milhões. E, se a gente fala em 900 milhões de liquidez a 8% de tributação, são mais de 70 milhões. Seria uma arrecadação do Estado. Como que eu vou deixar passar essa tributação? Para não ter dúvidas, para não ter jurisprudência nem nada, é mais fácil botar uma lei. Então, o Estado do Ceará é o primeiro Estado que tem lei própria para cobrança. O segundo Estado seria Minas Gerais, mas não entrou em vigor, eles não conseguiram passar, mas o segundo Estado que tudo indica vai ser São Paulo com essa pele passando. E São Paulo passando, a gente sabe que tem muito Estado que segue São Paulo. O peso de São Paulo aprovar é muito grande nos demais. É ficar uma bandeira muito forte. E a gente acaba ficando refém. O mercado financeiro como um todo, qual é a lógica? Se vai aplicar com a gente, tá bom. Então, mora pegar uma parte e botar na Previdência. Ela continua sendo boa. E continua sendo uma liquidez imediata. Continua sem entrar no inventário. Só que, tributariamente falando, ela acaba não sendo mais tão vantajosa assim. Ela não entra para esse objetivo, né? Então, se o objetivo era sair e ter uma redução tributária por conta de imposto de transmissão, esquece. Não tem mais isenção de imposto. Ela vai entrar com todos os benefícios de Previdência, que aí a gente vai fazer em outro ApsiTalks aqui, como montar uma Previdência e que a gente vai falar isso para o investidor brasileiro, vai ajudar o investidor brasileiro a fazer isso. Mas, efetivamente, a gente teve um impacto muito forte aqui no Ceará por conta dessa lei, né? Então, todos os que tinham como objetivo a sucessão e a redução tributária tiveram que buscar outras alternativas, né? E aí, Brita, eu te pergunto, dentro de toda essa linha que é muito mais provável diante do cenário atual e cenário atual que se estenda pós-pandemia aonde a situação fiscal do país vai estar complicada, dos estados, municípios, idem. Então, qualquer movimento que chegue aos governadores como uma forma legítima, porque é legítimo, você pode fazer isso e é legítimo, não tem porquê não fazer isso. Então, em vez de tributar e aumentar a alíquota de imposto de renda, talvez seja esse um mecanismo para que os governos passem a arrecadar que é mais ou menos ali a tributação das grandes riquezas que vai para o Congresso e volta, vai e volta. O famoso IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas, que ninguém sabe que grande fortuna com a inflação que a gente tem louca no Brasil. Você pegou num ponto que eu acho que é a cereja do bolo de tudo isso que está acontecendo. A gente vê os movimentos dos estados, até aqui a gente não tem muita surpresa, porque você já tinha uma lei no Ceará, já tem o Ceará tributando oito, o Rio tributando oito, o São Paulo vem trazendo para oito. O que acontece no final das contas, lembra o primeiro slide que eu apresentei, a primeira tela, que era a discrepância de base? A base do Brasil é oito como teto federal e você tem países tributando 60. 50, 40, 25 que é o Chile. Pegando o par, o par 25, porque é mais comparável. Bom, a gente não é desenvolvido, então não vou me comparar com a Alemanha, não vou me comparar com a Inglaterra, mas o nível de comparação é o Chile. e aí a gente tem um racional para poder fazer que a gente vem trazendo já há muito tempo, Milena, a gente vem trazendo esse tipo de informação tem uns três anos, foi até antes do governo entrar e até então ninguém acreditava que ia entrar um governo que entrou há um tempo atrás, em 2018. Até então, você tinha um governo mais centro-esquerda, agora a gente está no governo centro-direita. E aí eu vou trazer uma analogia e uma associação para começar a criar o raciocínio do que a gente acredita que vai acontecer, tá bom? Perfeito. Primeiro ponto, que é o imposto Robin Hood, se a gente parar para olhar. Você vai tributar, teoricamente, quem tem patrimônio para investir em educação, enfim, em saúde e vai trazer a qualidade social. Segundo ponto, é que você tem margem para a subida desse imposto. E eu não, como você falou, não olho a Europa, não olho o Chile. Quem me ajudou, também, a estruturar a economia chilena? Por incrível que pareça, quem teve um pezinho na economia chilena, Paulo Guedes. Primeiro ponto é esse. Vamos começar a ligar os pontos. Mas o Paulo Guedes é super pró-mercado, não vai ser o cara que vai trazer informação de subida de carga tributária, porque na cabeça dele, ele tem que tirar o que tem de carga tributária para deixar o empresário subir. Porque a gente sabe que quem vai tomar essa tributação é quem gera riqueza. São os empresários, são os empreendedores. Então, não faz sentido você aumentar esse imposto. Só que, um parênteses, tem que ter um motivo para não ter subido ainda esse imposto. Concorda? Se eu tenho países tributando tanto, eu não vou querer ficar para trás. Eu sou o Brasil, eu sou campeão dos impostos. Por que eu estou lá atrás quando comparado com outros países? Tem informações técnicas e relevantes do porquê que isso ainda não aconteceu. E o principal delas é que ainda, Milena, é inconstitucional o governo federal pegar parte desse imposto. 100% dessa carga tributária, 100% é arrecadação para o Estado. O que a União pode mexer nesse imposto? No teto. Ela só pode aumentar esse teto ou manter como ela está mantida. logo, não faz sentido eu aumentar esse teto se eu, enquanto União, não vou ter participação em cima disso. E também é inconstitucional eu correlacionar impostos. Então, eu vou aumentar aqui para você aumentar, mas eu te tiro de lá também não pode. Você vai ter que fazer uma regularização dessa regulamentação. E como é que eu regularizo algo que é inconstitucional? Via reforma. E a gente tem uma reforma tributária para entrar. A gente ainda não sabe o texto básico do que vai acontecer. O que a gente tem como expectativa? Novamente, a gente não falou com o Paulo Guedes, a gente não falou com os políticos, só que a gente lê o mercado. E essa leitura que já vem acontecendo no mercado, ele indica uma tendência. Percentualmente falando, eu não posso dizer o quanto que é, mas é muito improvável que esse imposto não suba. E qual vai ser a cronologia que se eu pudesse apostar, eu não gosto de apostar, mas se eu tivesse que botar minhas fichas, eu colocaria. Primeiro ponto seria uma reforma tributária. Nessa reforma tributária que deve entrar, não vai ter a elevação do imposto, porque não vou ser eu, o executivo, eu, o Paulo Guedes, que vou trazer a notícia ruim para o mercado, para os brasileiros. Eu, basicamente, vou fazer uma alteração de base textual. Na nossa interpretação, qual é essa alteração? O tudo que ultrapassar o teto atual de 8%, haverá, sim, uma ameação entre União e Estado. tudo que mantiver até o teto atual de 8% é 100% estadual. Eu só altero essa base textual. Tudo que ultrapassa a 8%, eu quero metade. Nesse momento, eu não tenho uma elevação de alíquota, eu só deixo constitucional se houver um aumento. Esse aumento não depende do executivo, realmente, ele depende do Senado. então, esse aumento está no alcoolumbre. O que eu quero compartilhar contigo e com os clientes é justamente esse movimento que a gente tem visto em paralelo, o que a gente acredita que vai acontecer. Você lembra do Cid Gomes, que a gente falou há pouco? Perfeito. Ele é senador do Ceará e ele mandou um projeto de resolução ao Senado no final de 2019 que ele quer basicamente alterar a alíquota máxima desse imposto. Qual a solicitação que ele faz aqui? Ele quer que os atuais 8% vão para 16%. Ele quer dobrar essa alíquota, fazer o movimento de São Paulo, só que aqui com o teto federal. Qual é a justificativa disso? A duplicação da alíquota máxima do imposto ampliará as margens do Estado e do Distrito Federal, o que contribuirá para atenuar o atual quadro de dificuldades financeiras. Não sei se você percebeu aqui, mas foi uma solicitação no final de 2019. A gente tinha Covid no final de 2019? Alguém falava em Covid no final de 2019? Não. Falava. O Covid atenuou ainda mais a necessidade de uma regulamentação dessa, até porque o fato gerador é o falecimento. A gente tem ali o Covid obrigando as pessoas no final a acabar falecendo por conta do Covid. e o movimento que ele vem trazendo antes do Covid era mudar de 8 para 16. Mas quem garante que pós-Covid vai realmente ser 16? Já tem solicitações no CONFAIS desde 2015 para mudar de 8 para 20. Só que lembra que é inconstitucional? Não faz sentido, não fazia sentido você ter uma mudança. Já tem alguns que dizem em 30%. a gente não acredita em 30% na nossa consultoria, a gente acredita que deve ficar entre 16% e 20%. Pelo fato de que, não sei se foi preciosismo dele, ele vem dizendo a elevação do limite máximo aproxima as alíquotas de potencial praticado dos países envolvidos. E ele vem listando aquilo que a gente já listou. França, Alemanha, e no final ele bota quem? O famoso Chile. Puxa aí, 25%. Já dando uma sugestão, dizendo, vou tirar de 8%, só vou botar para 16%, só que o Chile tributa ainda mais 9% além da gente. Então, tem espaço para tributar. É por isso que a gente acredita que vai sim ter um movimento tributário, e aí a cronologia, a gente acredita muito mais num ajuste na questão legal da coisa para trazer a constitucionalidade na sequência um aumento de taxa. Por quê? Nesse momento, eu arrecado fundos que não vinham para a União, a gente está falando ali, só em São Paulo, a gente está vendo que iria para 3,2 bilhões, isso com 8, se eu dobrar isso, então vai para quanto o Brasil inteiro? Você cria uma nova fonte de renda para colocar em saúde que está um buraco? A gente fez um rombo fiscal absurdo, enquanto que a gente ia economizar isso em 10 anos com a reforma previdenciária, a gente botou em 2, 3 meses. tem que ter alguma forma de arrecadação. A gente acredita fielmente de que o próximo movimento fiscal, que novamente, ele é Robin Hood, ele vai tributar quem? Quem tem riqueza? E aí, vamos pensar com o pensamento político, quem é mais impopular, teoricamente? Quem é mais impopular entre o Senado e o governo? Acaba sendo o Senado, porque o governo foi eleito pelo povo, acabaram de fazer uma eleição, colocaram o presidente, que botou o Paulo Guedes, e assim por diante. Seria importante a beça para os senadores passarem um aumento como esse para o povão. E o povão que eu falo é o brasileiro, é no bom sentido, é o cara que batalha, porque ele pode vender de maneira positiva. Olha só, eu estou tirando da minoria, que tem muito, para poder arrecadar o dobro do que eu arrecado hoje, para te devolver em serviço, em saúde, em educação. Acaba fechando esse ciclo. Eu tenho um ajuste dos dois lados, os dois saem bem na fita, por assim dizer. Você não tem um bate do governo com o empresariado, estão muito próximos agora, e você tem uma minimizada de imagem do Senado com a grande população, que vai devolver para elas. Perfeito. E aí, Brito, a gente começou a ter perguntinhas aqui no nosso canal. Primeiro, é se você sabe como que está isento, aquelas faixas de alíquota, se tem isenção, como que está esse quadro de imposto de alíquotas em Pernambuco? Pernambuco, ele vai ter uma tributação também progressiva, e aí a gente pode entrar aqui, enfim, a gente pode abrir um site e mandar para você. Ah, lembrando, todos os links que a gente está fazendo aqui, Milena, para quem participar aqui, para quem solicitar, a gente pode disponibilizar todos os links. Ah, maravilha, perfeito, ótimo. Em Pernambuco, você vai ter faixas também de alíquotas de doação, eu vou compartilhar novamente a minha tela para poder mostrar para vocês como é que funciona em Pernambuco, vamos lá. Aqui, a gente tem uma alíquota de 2, 4, 6 e 8% em Pernambuco, até 200 mil reais, 2% na doação, entre 200 e 300, 4, entre 300 e 406, e tudo que ultrapassar 400 mil tem o valor de 8%. Só que, existe uma isenção de 50 mil reais, dados agora atualizados, em março de 2020, se eu doar para uma pessoa até 50 mil reais, eu tenho isenção de base. Tudo que ultrapassar de 50 até 200, 2%, e assim vai entrar nessa tabela, essa alíquota progressiva. Novamente, esse link vai ficar para os clientes para eles acessarem depois. Maravilha. Tanto doação quanto ITC-MD, ou seja, causa mortes e doação. No caso de doação, tem a isenção até 50 mil ano no estado do Pernambuco. Maravilha. E aí, a gente tem uma pergunta. Sobre os planos de previdência, como incide a tributação para efeito de sucessão? Na verdade, você falou na fonte, já é na fonte. Passando a PL, o projeto indica que ele vai ter a questão solidária da tributação, a ideia é que seja tributado na fonte. No Rio, como é que acontece? Até então, era na fonte, mas dava aquela discussão que eu falei de interpretação. Enquanto você não tem lei, é difícil tributar na fonte, porque você pode ter devolutiva. E até devolver, aí vai entrar com multa, processo e tudo mais. Então, o que é acontecido no Rio? Eles tributam, só que a indenização é feita com saldo de 100% da previdência, tirando o imposto de renda, que já era feito. Sim, porque o imposto, só lembrando, eu te interrompendo um pouquinho, Brito, o imposto, no caso de previdência, ele vai incidir como resgate. Então, na tributação decrescente, tem uma diferença. Como a tributação decrescente em previdência privada, ela começa a uma alíquota de 35% e a cada dois anos diminui 5%, no evento de falecimento, de pagamento de sinistro de previdência, fiz uma previdência, dois meses faleci, os beneficiários, eles vão direto para uma alíquota intermediária, ele não paga 35%, no VGBL sobre ganho de capital e no PGBL sobre valor total. Então, ele já vai para alíquota de 25%, só uma informação. Mas aí, no caso, entrando sucessão, direto na fonte, junto com o imposto de renda para o pagamento do sinistro, não é isso? Perfeito. A probabilidade de ser na fonte é muito grande por conta dessa questão da PL. Quando você tem interpretação jurídica de jurisprudência, dificilmente vai ser na fonte. Começou sendo na fonte, mas depois ele viu que dava muito problema, era melhor pedir depois esse ajuste. E aí, nota o seguinte, Milena, a gente está falando de, vamos pegar um caso que não é difícil de se encontrar. E você já trabalhou em banco, você trabalha no mercado, você deve concordar comigo. Cliente que chega que tem um PGBL, P de pato, então a tributação é em cima do todo, e que esse PGBL acaba sendo progressivo. Ele vai entrar na tabela progressiva do imposto de renda pagando 27,5 em cima do valor como um todo. E imagina se esse ITCMD realmente vira lei em todos os estados, e aí você começa a cobrar em cima da reserva de previdência. imagina se essa lei passa, esse projeto do CID passa para 20%, não dizer que vai para 20 por conta do Covid, teve um ajuste de 4%. E aí o cliente ele tem um milhão de reais, um PGBL, P de papo, progressivo, vai pagar 27,5 de imposto de renda e vai pagar mais 20% do custo sucessório. O patrimônio que fica para os herdeiros é quase metade, porque foi 47,5 de carga tributária em cima do patrimônio dele para os herdeiros. Olha como é que é a capacidade tributária dos ativos. Eu posso, de uma hora para outra, tributar o que tributa em Luxemburgo, de 48%, mais do que tributa nos Estados Unidos, muito mais do que tributa no Chile, só por conta da junção do imposto de renda na progressiva mais o ITCMD em 20%. O cuidado de trazer a estruturação de produto, de carteira, de acordo com o perfil do cliente, pode dizer se ele vai deixar patrimônio ou se ele vai perder alguns anos de acumulação. Não adianta a gente olhar somente para acumulação, somente para reserva, somente para rentabilidade, se lá na frente, se eu não me planejar, boa parte do esforço que eu fiz vai ficar no governo, vai ficar por aí. Então, o mercado financeiro é muito hábil em enxergar oportunidades, não só de acumulação de recursos, mas também o que pode impactar na carteira de alocação para o cliente. E nesse sentido, o que acontece? A gente acaba, continua utilizando a previdência, é boa a previdência, a gente não está falando que a previdência é ruim, é um belo mecanismo de acumulação, não tem como hipotas, 10% de imposto, aquela coisa toda. Tributariamente, tem que ver se faz sentido para determinado perfil. O mercado, ele tinha, como a gente já falou aqui, o viés de abrir um VGBL, deixar 10, 15, 20% do patrimônio para a questão de liquidez assessora. Continua fazendo isso? Continua, porque essa liquidez continua sem passar pelo inventário, só que agora perde a questão tributária e ainda mais subindo essa carga tributária de 8 para 16 para 20, fica pior tributariamente, mas continua sendo um excelente mecanismo de sucessão. O que é que o mercado, sim? Vou te interromper só um pouquinho, aqui só avisando, a gente vai disponibilizar assim que a gente terminar aqui o nosso bate-papo, o nosso Oxitox, a gente vai disponibilizar todos os links que a gente vai passar aqui no nosso canal do YouTube, a gente vai deixar aqui junto do Oxitox. E aí, Dantas, eu reforço o que o Brito já começou a falar, e a gente sempre entende e sempre entendeu Previdência como investimento de longo prazo. Ele tinha, ele calhava, gozava do benefício tributário de antes, aqui em Fortaleza a gente já tem isso desde 2016, mas em outros estados não, então desde 2016 essa configuração de quem chegava até nós, bom, eu tenho, quero planejar, fazer o meu planejamento sucessório. Previdência, ele vai entrar no planejamento de inventário, é o dinheiro rápido, é um recurso ou é aquele recurso que você acumulou ao longo da vida e que você quer deixar especificamente para um sobrinho, para um irmão, você não quer que isso seja questionado, se for questionado é depois juridicamente, mas de fato quem recebe o benefício o benefício dado do sinistro por PGBL ou por VGBL são os beneficiários que ali estão cadastrados, então o objetivo de previdência ele continua sendo um objetivo de longo prazo você ter um benefício de acúmulo de capital por não ter o comicotas que nos fundos de investimento tem, por você ter uma alíquota decrescente que é, que chega em 10% depois de 10 anos, é de você ter mobilidade, então previdência privada você sai de corretora a corretora, você sai de banco para banco, você muda a gestão sem você ter efeito tributário, você não tem que pagar imposto de renda, começar tudo do zero, então todos esses benefícios de previdência ele se mantém e pelo contrário como alocação de recurso, como diversificação de recurso na carteira de investimentos ele só tem melhorado porque o que a gente viu ao longo desses últimos dois anos sobretudo 2019 para cá foram as melhores assets do país colocarem a alocação de recurso que eles fazem para o investidor de fundo em previdência, então a gente vê Constellation, a gente vê Alaska, a gente vê assets muito renomadas, verde, que já tinha muito tempo, mas assets independentes, mais recentes que antes só tinham essa capacidade de um investidor consumir o produto através de fundos de investimento, seja multimercado fundos de ações, hoje a gente já tem isso em previdência, então o foco de previdência na diversificação de carteira, na alocação para longo prazo, para você ter o benefício de inventário, porque não entra em inventário, todo o restante de patrimônio entra em inventário, continuam, esse trânsito entre entidades, entre agentes custodiantes e gestores, ela permanece, então sim, a gente continua recomendando para alocação de recursos, para quem utilizava a previdência, que é como o Brito falou, eu estou com 99 anos, tenho 10 milhões e quero colocar no VGBL para poder já fazer minha sucessão e não pagar o imposto de transmissão causa mortes, então este caso é que a gente aqui no estado do Ceará desde 2016 isso já não é mais válido e possivelmente é o que a gente ouviu o Brito comentar aqui com a gente, o que nos faz pensar diante de tudo que a gente tem vivido, né Brito, é que isso tem uma maior chance de voltar para todos os estados da federação, mas você ia falando outra coisa. Eu ia entrar num assunto que está falando da flexibilidade do mercado financeiro, a gente não pode ficar parado, é basicamente a gente ver uma situação acontecendo na nossa frente e a gente fica na obrigação de levantar, opa, peraí, não é só assim, não é só coisa ruim que acontece, novamente, a previdência é muito boa, tributariamente falando, para a sucessão, ela perde um incentivo, ela perde um benefício, mas ela mantém todos os outros, então na cadeira de diversificação faz sentido. O que a gente enquanto mercado começa a entender que faz sentido na diversificação da carteira do cliente? a gente contra ativos ao qual não se paga tributação, justamente para compensar a tributação que vai entrar na previdência e é questão de tempo, a gente está vendo aí questão de tempo do Brasil inteiro tributar, além do Ceará como lei, e a gente começa a olhar o que o mercado financeiro pode apresentar para a gente para a gente minimizar esse impacto tributário. Infelizmente, via mercado financeiro, nada. Por que que nada, Milena? Porque 100% do patrimônio do cliente que eu aplico, eu declaro. Se eu declaro aquele patrimônio, ele apenas soma para poder ter que tributar lá na frente, para poder passar esse patrimônio para alguém. Então, o mercado financeiro não tem um CDB milagroso, não tem uma ação milagrosa ou um fundo milagroso que resolva esse problema. Como consultores, o que a gente faz? A gente olha, vamos tirar o zoom desse negócio, vamos sair um pouco do mercado financeiro e vamos ver o que que no Brasil você tem de estruturação jurídica e tributária benéfica que eu possa colocar na carteira de alocação desse cliente. E a gente começa a olhar algumas outras estruturas. Eu vou compartilhar a tela novamente e vou mostrar aqui o que que acontece no Ceará e também no Estado da Bahia com o que que é isento nesse caso. Então, eu peguei aqui a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Então, novamente, a gente vai compartilhar todos os links e eu quero mostrar para vocês e o ITCD também não incide e ele vem dizendo no recebimento de capital estipulado de seguro de vida ou pecúlio por morte. por que que essa informação é importante? Porque essa era a interpretação jurídica para não cobrar a ITCMD em cima de fundo de previdência. Essa era a interpretação jurídica. E o que que mudou? A previdência mudou? Não. A previdência, ela nunca teve uma lei própria. Enquanto eu acumulo em cima de reserva de previdência em fundo, aquilo é um fundo de investimento. Eu continuo aplicando, eu posso sacar, eu tenho rentabilidade, eu tenho gestor, eu não tenho comicotas, pago imposto de renda. Por que que eu vou ter um incentivo tributário de quando eu falecer eu me tornar um seguro de vida? Porque a vida é gerador de benefício livre, né? Sim. Por que que eu vou ter esse benefício milagroso na hora da sucessão? Se eu, Estado, tenho que tributar, eu vou achar as brechas para te tributar. Então, a previdência, ela vive num línguo interpretativo. Ou ela é aplicação, ou ela é seguro. Se ela fosse 100% seguro, ela não teria essa interpretação jurídica. Como ela não é, ela acaba tendo essa interpretação jurídica. Aqui é um FAQ que tem do Cefaz Bahia, também, nessa mesma linha. ocorre incidência de TD sobre seguro? Não. O valor a ser pago não fazia parte do patrimônio. Nessa mesma lógica, quando a gente fala em seguro, a gente está falando em, basicamente, uma questão técnica de probabilidade. Seguro é probabilidade e ponto. A previdência não é probabilidade. A previdência tem um fundo de acumulação. eu tenho que declarar essa previdência em um imposto de renda. Quando o mercado financeiro começou a olhar com um viés financeiro tributário para essa estrutura jurídica seguro, entendeu-se que a lei está a favor. Porque ela é 100% seguro. Ela não tem um plano de acumulação em previdência em paralelo. Porque se tivesse uma acumulação em previdência ou numa renda fixa ou no CDB, seria considerado patrimônio do cliente. Logo, os aportes feitos na estrutura teriam que ser declarados. Logo, se eu declaro esses aportes são meu patrimônio e eu vou deixar isso para alguém logo ao tributo. Que é o que acontece na previdência. Essa estrutura de mercado, a gente tem um problema e é muito grave esse problema. Quando a gente fala em seguro, a gente não tem credibilidade no mercado porque a maioria das vezes o mercado pejorativa o ativo. Só que a questão jurídica e tributária do ativo sempre foi a mesma. Cabe você ter produtos de qualidade. É o mesmo falar que a bolsa não funciona. É errado falar que a bolsa não funciona. Dependendo do momento que você entra na bolsa, dependendo do papel, o AGX era linda. Até aconteceu o que aconteceu. Só dava recurso, mas do nada ela quebrou. Cabe você escolher bem o produto que você vai ser inserido. E o que o mercado financeiro começa a abraçar? Ele começa a abraçar a ideia de compras de seguros no modelo que acontece lá fora. Lembra que os Estados Unidos tributam 40%? É muito comum você ter estruturas sucessórias através de seguro para pagar a tua sucessão. Só que a gente não pode entrar num viés de montar uma estrutura para o cliente e não ter garantia de indenização. É o nosso nome que está ali. É o nosso cliente que está ali. A gente tem que colocar em uma coisa que a gente acredita. Então, o mercado financeiro a gente se junta e barganha com as seguradoras. Lembrando, a seguradora está abaixo da SUSEP. Não é o Banco Central que está o mercado financeiro. Quando eu falei de tirar o zoom desse negócio porque não tinha solução financeira no mercado financeiro, foi a gente ir para outra árvore que era a SUSEP com as seguradoras. Então, nesse caso, existem estruturas que são completamente legais, estão no Brasil, não são redeadas em dólar, não adianta eu redear o meu inventário em dólar porque eu vou ter que trazer para o Brasil, tomar a carga tributária na entrada, tem que ser 100% nacional e existem estruturas ao qual o cliente compra dinheiro. É isso, Milena, ele compra dinheiro. Eu tenho um caso mais recente. Eu compro o custo do meu inventário. Perfeito. Se eu vou ter um inventário na média, bora botar para exemplificar 20%, vai? Eu tenho um patrimônio de 5 milhões entre cotas de empresa, imóvel, dinheiro, enfim, somei tudo. Ainda mais previdência, também vai entrar pelo jeito, para esse somatório. Somou 5 milhões. eu sei que vou perder 1 milhão para passar esse patrimônio para frente. Se eu pegar uma previdência e botar 1 milhão de reais, eu vou ter que pagar o imposto de renda do que render, se for VGBL, e possivelmente o ITC-MD, que pode ser de 20%, 30%, 16%, no mínimo, o caso que já acontece aí. Cliente, vou falar aqui uma idade de 50 anos, a gente acabou de fazer uma estuda para ele. Esse cliente que precisa de 1 milhão, ele vai pagar um imposto de 1 milhão, não tem para onde correr. ele pode parcelar esse imposto de 1 milhão e ganhar 40% de desconto e parcelar esse imposto por 10 anos. Como que ocorre? Esse cliente, ele vai fazer aportes anuais a cada ano ao longo de 10 anos no valor aproximadamente de 6% de 1 milhão, 60 mil reais. Então, ao invés de deixar 1 milhão travado numa previdência, correndo o risco de ser tributado, eu tiro esse 1 milhão na previdência, pego 6% disso e continuo com 940 mil rendendo no mercado. Esses 6%, eu coloco numa estrutura dessa e essa estrutura vai me dar 1 milhão de benefícios sucessórios. Esse 1 milhão de reais que está aqui em cima não é meu patrimônio, isso é um serviço que vai ser entregue a alguém, a um meu beneficiário. Nessa lógica... E quando houver o sinistro, porque eu estou... Porque a gente está falando em sucessão. Sim. É efetivamente eu ter uma consultoria, como você falou, de entender o meu patrimônio, aonde está o meu patrimônio, para onde ele vai. Regime de casamento, se teve herança no meio do caminho, tudo isso vai influenciar para que, no final das contas, a gente monte uma assessoria dessa e, nesse caso específico, o cliente, ao invés de ele desembolsar um milhão de reais, ele vai desembolsar 60 mil ao longo de 10 anos. Ele vai comprar um milhão por 600 mil. 40% de desembolso, a menos, ele botou 60% na operação e ele continuou com aquele um milhão, tirando 60 mil, 940, rendendo pelo período de tempo. E só a rentabilidade desse ativo ele já realoca para continuar comprando esse patrimônio. E, na hora da sucessão, ele não tem que se preocupar com liquidez, porque essa liquidez de um milhão ele vai ser entregue aos herdeiros que você determinar, isento de imposto de renda. Por que não tem imposto de renda? Porque eu não declarei nenhum aporte. Como é que eu vou trazer a mudança de base? Se eu botei 600, meu filho ganhou um milhão, eu vou tributar 15% de 400 mil. Não existe isso. Não é patrimônio. Não é um gasto, é uma despesa, é um serviço. Esse é o benefício jurídico e tributário desse ativo e que o mercado financeiro acabou abraçando por conta das questões tributárias que vêm prejudicando a previdência no âmbito sucessório. Perfeito. E esse é o ponto. E aí, calha bem com uma pergunta. Existem soluções. Ah, perfeito. Você travou um pouquinho e eu te cruzei aí, Brito. Mas calha bem o que você falou agora, calha bem com a pergunta aqui do nosso assinante que fala assim, ele precisa decidir se ele incorpora uma patrimonial para a venda futura ou se ele incorpora para depois doar cotas. O objetivo é a sucessão. Ele pede aqui a sua dica. Que dica que você daria aqui para ele nesse caso? Legal. Primeiro que eu não sei regime de comunhão e tudo mais. Eu vou tentar trazer o macro da ideia. O pensamento aqui, né? E depois a gente vai... Exato. Aí depois ele vai procurar o assessor dele do APSE para fazer a reunião com você, né? Primeiro ponto de atenção. Você tem incentivo tributário de não pagar imposto de renda se você tiver algum imóvel adquirido antes de 69. Então, antes de 69, se eu tenho algum imóvel e eu vender agora, eu não pago IR nenhum. E essa é uma tabela progressiva até 83. depois de 83, eu não tenho mais esse incentivo. Se eu tenho um patrimônio, um terreno antes de 69 e eu integralizo isso numa holding, eu perco esse benefício tributário. porque agora é um outro fato gerador. Primeira ideia é essa. Primeira atenção é essa. Todo movimento que a gente faz, a gente abre uma brecha. Então, não necessariamente se planejar para fazer a tua sucessão, vai ser eficaz para a tua questão tributária ou a tua questão jurídica. Um outro ponto de atenção é que se você coloca dinheiro dentro de holding, aquele dinheiro vai ser aplicado pela PJ. primeiro ponto, você não tem mais incentivo tributário via debêntures incentivadas. Via LCI, LCA. E um segundo ponto, aquela rentabilidade da aplicação financeira investida pela PJ, ela vai entrar no seu balanço como outras receitas. Entrando como outras receitas, você tributa 34%, podendo até ser mais. você poderia ter isenção fiscal e você vai pagar 34% de IR em cima do ganho. Não faz sentido. Novamente, você pensou na sucessão e prejudicou a questão tributária. Um outro ponto de atenção, se eu fizer a holding, botei os imóveis lá dentro e fizer uma doação, vamos supor que eu botei todos os meus imóveis, botei todo o patrimônio lá dentro, enfim, não tem mais patrimônio fora da holding, está tudo feito ali. Eu tenho dois filhos, enfim, doei para eles, geralmente se coloca a reserva de usufruto, política econômica. Enquanto eu estiver aqui, eu mando nesse negócio. Eu mando e recebo os alugues, recebo a renda que tiver, mas já não está no imposto de renda. Nesse caso, geralmente, os estados, eles permitem você arrecadar 50% do imposto ou dois terços do imposto. Você tem um incentivo tributário de recolher menos imposto do que os 8%, os 4%, ao fazer uma doação com reserva de usufruto. Quando finalizar esse usufruto, ou seja, daqui a 20 anos que eu faleci, esse outro um terço ou essa metade tem que ser paga lá na frente. Só que eu fiz uma doação. Então, é uma postergação. Eu fiz uma opção de tributar menos ao montar a minha holding para doar com reserva de usufruto, porém, em uma base tributária de 4%, 3,5%, 8%. Eu não sei quanto vai ser a carga tributária lá na frente. Se já estiver em 20% e a gente está falando que você arrecadou metade do imposto lá atrás, provavelmente, você vai ter que pagar 10%, que vai ser a metade do imposto futuro, porque o fato gerador novo vai ser o final do usufruto. Então, você vai ter algumas diferenciações. Um outro ponto de atenção é se surgir o famoso filho extra. eu fiz uma doação para dois filhos e agora minha mulher é gravida de novo ou apareceu um filho. Eu não posso doar mais do que a legítima me permite, que seria 50% do meu patrimônio. Nesse caso, esse outro herdeiro que não faz parte dessa hold, dessa cota, ele pode alegar, ele pode contestar esse movimento jurídico, porque ele também tem que ser, tem que receber a parte dele de igual comunhão. e o que acontece geralmente é que entra um herdeiro, muitas vezes fora do matrimônio e dificilmente a família vai querer que ele faça parte da empresa da família. E aí você tem que desfazer o que foi feito. Então, dependendo do volume patrimonial, faz sim total sentido montar holding, principalmente para imóveis. Não faz sentido montar holding e colocar dinheiro. Dinheiro é pessoa física, holding PJ. E tem que tomar cuidado, será que faz realmente sentido doar 100% das cotas de maneira antecipada e correr alguns riscos? Um risco, que é difícil de falar, mas a gente está falando aqui de possibilidades, é remoto. Mas, se houver o falecimento do herdeiro antes de você, você pagou o imposto para ir, você vai ter que pagar outro imposto para voltar. Então, tudo isso tem que entrar na salada que a gente fala de soluções. Não existe solução perfeita. A holding é um dos pontos que podem ser utilizados para organizar a sucessão. a previdência é outro ponto que pode ser usado. O seguro é outro ponto, a doação é outro. Então, o que vai fazer ser assertivo é a diversificação, assim como diversifica a carteira de locação. Perfeito, perfeito. Bom, eu acho que o resumo da obra, né, Brito, que a gente entende e, primeiro, que não existe uma resposta, né? Não existe um modelo. Existe o seu perfil, existe, assim como tem um perfil de risco, existe o seu perfil de vida, a sua história de vida, né? E a gente sempre fala que em 19 anos de mercado financeiro, você atuando desde sempre na XP e depois, depois que vocês saíram já como Globos, a gente fala que a gente é igual padre médico, né? porque quando você senta para uma assessoria completa, para um advisor, seja nos investimentos, seja para pensar a parte tributária, a gente tem que entender todas as frentes, né? Porque não existe uma resposta só. Então, é como você falou, existem alguns benefícios, e são vários os benefícios, aonde o investidor vai poder colher benefícios tributários para reduzir carga tributária em um evento, no evento de sinistralidade, no evento de falecimento, e ele junto, quando ele conjunta, quando ele junta todas essas possibilidades, ele passa a ter um benefício mais interessante, né? Como uma segurança para ele para o futuro e uma segurança para a família dele. E fico muito feliz de saber que a minha pólice, né? Eu já, eu já fiz a minha sucessão dentro da minha pólice, eu já comprei ali essa antecipação de inventário. Então, eu acho que é isso, é a gente sempre conversar, entender todas as frentes, entender o objetivo de cada um, cada um tem um objetivo específico, cada empresa vai ter um objetivo, específico, cada família tem um objetivo, tem suas situações específicas e diferentes, né? Como você falou, até o regime de comunhão hoje faz muita diferença, tem um impacto muito relevante, né? Muitos dos nossos pais e parentes, né? O pessoal mais, um pouquinho ali mais experiente que a gente, muitos faziam o casamento com o regime de comunhão total de bens, né? E isso é um impacto profundo, né? Tributariamente, quando a gente vai olhar. Hoje, né? Essa geração mais nova, que não é o meu caso, eu já sou coroa, mas essa geração mais nova, todo mundo casa com separação total de bens e tudo, então já é mais fácil para essa questão, mas você tem as suas questões, quando tem filho, tem as questões de filho, então acho que tudo isso vem para cada vez a gente entender mais que não existe resposta pronta, quem vende resposta pronta está vendendo algo errado, né? Então se alguém te oferece uma resposta pronta, é simples, é fácil, é pá, não foi, né? A gente sabe que não é, a gente sabe que é mais complexo. Nesse sentido, está vendendo produto, né? Ele quer vender produto e produto não resolve, gente, assim, eu costumo falar que todos, sem exceção, todos os produtos do mercado sem exceção são produtos sim de prateleira, não é tudo igual, o que vai trazer a personalização do produto vai ser o que ele vai resolver que você precisa, então o que deixa ele pessoal é a adequação à tua necessidade, então todos os produtos no final das contas são de prateleira, cabe saber como é que ele vai ser resolvido na prática. Perfeito, e aí a gente foge um pouco desse escopo das seguradoras, né? e aí a gente pode enquadrar essas seguradoras que a pessoa fala assim, ai, compra aqui um segurinho para me ajudar e é 30 reais por mês, não vai resolver a sua vida, não vai, e você, e o que a gente percebe no Brasil é que o brasileiro tem pavor quando a gente fala de seguro, fala de apólice, fala de proteção, porque ele se sentiu lesado, ele se sentiu enganado em algum momento da vida dele, igualmente foi com previdência privada no passado, né? Então, é bacana que cada vez mais a gente converse sobre isso, sem rótulos, para a gente entender que para personalizar a gente tem que ter uma conversa muito mais aprofundada de conhecer mesmo o cliente, não só para o quesito investimentos, mas para a vida dele como um todo, né? Bom, Brito, a gente está chegando aqui nos minutinhos finais do nosso bate-papo, do nosso Apsi Talks, quero agradecer imensamente você que esteve aqui com a gente, você, Brito, quero agradecer imensamente você, nosso cliente, nosso ouvinte aqui que participa todas as terças-feiras aqui do nosso programa, e todos os outros dias que a gente convida você aqui para estar no Apsi Talks, nosso objetivo continua sendo esse, trazer informação de qualidade, trazer oportunidade para você entender melhor o mercado, entender melhor sobre alternativas que o mercado apresença nas diversas oportunidades, nos diversos cenários, e esse é um cenário bastante desafiador que a gente encara atualmente no mundo, não só no Brasil, mas no mundo, e o nosso objetivo é continuar trazendo informação de qualidade para que você decida melhor sobre os aspectos que te inferem no dia a dia, seja investimentos, seja em proteção, seja em quaisquer assuntos que você tenha alguma dúvida. Meu, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo hoje, Brito, suas considerações finais para a gente terminar o nosso encontro de hoje. Agradeço a todo mundo novamente pela confiança, pelo bate-papo, e é sempre bom fazer um bate-papo leve, apesar do assunto não ser tão leve assim, mas tentar trazer alguma solução para esses clientes, uma solução que tenha lógica, tem que ter um sentido em tomar alguma ação, porque a gente fala não tome nada por impulso, faça se fizer sentido e reveja 37 vezes se for o caso de rever. Então, a nossa posição aqui, de antemão aqui, a minha agenda é bem atertada, a gente tem muitos eventos fazendo, muitos clientes, mas eu me coloco à disposição para os primeiros clientes que quiserem bater um papo essa semana, não vai ser minha equipe que vai fazer reunião com esses clientes, se for o caso, eu faço presencialmente até para poder entender e privilegiar quem viu esse Appstalk aqui, e eu vou mandar para vocês também os links para quem tiver interesse, então me coloco à disposição para essa semana fazer as reuniões com quem tiver interesse. Maravilha, Brito, muito obrigada, muito obrigada pela companhia, você aí de casa, e até o próximo Appstalks. Até mais. Tchau, tchau. E aí, tchau.